Pessoal, agora aquela dica extra que eu falei pra vocês dessa divisão aqui ó, sala, cozinha. Então, vocês viram que ontem eu fui deixando essas peças aqui sem fazer e fiz no final do dia. Então, aqui pessoal, você vai pegar e marcar ela, tá? Como a gente fez lá do outro lado, você já vai deixar o desconto da junta aqui ó, tá? Deixar o desconto da junta aqui e já vai marcar ela aqui ó, bem certinho aqui pessoal, na pontinha aqui ó, tá? Aí você marca em cima e embaixo, tá pessoal? Em cima e embaixo. Aí você, com o riscador, tá? Você pega as duas pontas aqui, risca e tira. Aí você tem a peça pronta, tá? Ela tá aqui ó, pronta. Certo? Agora é só chegar e colar? Não. Agora tem um truquezinho que eu quero ensinar pra vocês. Nós vamos ter que dar acabamento aqui nesse canto, porque ele fica assim pessoal. Olha como é que ele fica aqui ó. Essa aqui ó, é fácil de fábrica, é uma face lisa. Mas aqui onde você cortou, fica rústico. E a gente vai ter que dar um acabamentinho aqui. Então o que que a gente faz? Ao invés de você já riscar na riscadeira e colocar lá, aquele esquema, lembra do chanframento que eu ensino pra vocês a fazer no revestimento? Você vai fazer aqui, mas não profundo, só pra tirar essa rebarba aqui ó. Tá vendo essa rebarba aqui ó? Você vai tirar essa rebarba aqui ó. Tá vendo ó, chanfrou levemente. Só pra tirar essa rebarba aqui, ela ficou levemente chanfrada. Por que que eu estou ensinando isso pra vocês? Como eu falo pra vocês sempre no curso pessoal, esse aqui é um curso de acabamento de alto padrão. Então você tem que deixar tudo zerado, tá? Agora você cola ele aqui ó. Colou ele aqui. Beleza, Franz? Colei a peça lá. E agora? Agora é o acabamento. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a sua espátula. E agora vocês vão fazer isso aqui, pessoal. Vocês vão colocar nessa divisão aqui ó. A serga massa. E aí vocês vão fazer isso aqui ó. Ó. E aí vocês vão fazer isso aqui ó. Agora, essa massa aqui ó. Ela tá preenchendo espaço, tá? Agora o pintor chega com a massa corrida dele aqui, encosta e pinta. Fica show de bola. Então, são esses detalhes aqui, pessoal, que faz a diferença entre um azulejista bom e um ótimo azulejista. Que é os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, pessoal, aqui ó. O cliente chega aqui ó. Ele bate o olho, vê que isso tá arrematado. Ele fala, caramba, mas esse cara é caprichoso mesmo. E até a emenda aqui que o pintor ainda vai pintar, o cara já deixou preparado. O cara já deixou no jeito. Então, pessoal, é isso. Capricho. Profissão, como a nossa, de acabamento. Tem que ser de acabamento. Tem que ficar tudo acabado. Não tem que ficar uma coisa pra depois, entendeu? Então, aqui você já tá deixando no jeito. É o mesmo acabamento que você dá ensinando o rodapé. Quando você põe o rodapé, você não dá aquele acabamento com massa? É a mesma coisa, pessoal. Você tá dando um acabamento com massa. O pintor só vai vir agora, passar a massa corrida aqui. Ele passa o dedo, fica lisinho, pinta daqui pra cá. É seu trabalho daqui pra cá, o trabalho do pintor. Beleza, pessoal? Essa foi a dica extra aí sobre acabamento fino. Sobre deixar o negócio redondinho. Se o cliente chega no final de semana, ele vê a obra limpa, vê a obra acabada, vê o rendimento limpo, vê tudo acabadinho, até massa passada aqui. Aí ele fala assim, caramba, eu vou indicar ele pra um amigo meu. Beleza, pessoal? Essa dica é extra. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.